Nossa, a embreagem tá como? Lá em cima? Coisa mais feia Vamos ver se ficou bom agora Agora sim Dá pra marcha, filho velho Só canção Só melodia No túnel Só pipou Essa moto é muito Mas tu porra da desgraça Assustar o tiozinho Rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo certo? Já chega no corredor assim Aí, pra você que não me conhece Meu nome é Hugo Rei Certo? Começando mais um vídeo Pesadão pra vocês Fechou rápido Aí Acá marcha Tava só com a XRE Tava só com a XRE Quando você pega um estático normal sem filtro Meu Deus Você não respeita ninguém Deixa eu ver E aí mano Se a câmera tá boa Geralmente eu tenho a mania de deixar a câmera zoada Rapaziada Espero que esteja boa sem modagem Eita É o Brian Rapaziada, eu vou ensinar vocês hoje Como que vocês podem estar Dando um pipoco de 160 Em tamanho Ah, já pensou bem? Primeiramente rapaz, vocês vão precisar desse aqui ó Motor quente Motor quente, rapaziada Gente, motor quente Certo? Certo? Vamos precisar desse punho aqui também Da quinta, rapaziada Motor quente não erra uma mano Tá parecendo moto carburado A seta ficou em casa, né Phil? A seta ficou em casa, né Phil? Ó Meus escapamentos estão usando um Torbal 2 em 1 Lógico que sem filtro Tem gente que tira só o coletor Tem gente que só deixa a caixa de ar Eu deixo sem filtro nenhum, tá ligado? Deixo só o buraco O escapamento tem que ser esportivo Também é esportivo, né? Tipo o estravador pelo menos Se for aqueles Dory lá O pipoco sai bem mais alto Mas esse daqui também dá pra fazer Ó, vou mostrar pra vocês Aí é o meu Torbal 2 em 1 Não diga que a moto tá suja Porque a moto não tava comigo rapaziada Ó os cromos Montar lá com um colega meu Nossa, parece que tem um bicho no meu olho mano Aí vai ver que tem uma aranha dentro do olho Vou ensinar pra vocês como é que eu faço rapaziada Tem vários jeito de fazer mano Vou explicar pra vocês o jeito que eu faço né mano Vem com o motor quentão Ó, primeira Segunda Pimete Terceira Eita porra Quanto porra Terceira Quarta Quarta Aí ó Eu acelero, desligo, acelero de novo e ligo o punho Entendeu? Ó Ó Acelerou, desligou o punho Acelerou de novo e ligou o punho Entendeu? Não erra Não erra, não erra um fio Não erra um Até na lenta bate Quanto mais acelera na moto que tiver Mais alto que pouco vai ser, tá ligado? Só que Lembrando Tem que tá ligado no Acho que é na bobina né Seu punho tem que tá ligado na Na bobina Tem gente que liga só no É, no corta corrente que fala né mano Tem gente que liga Quando apaga o Quando apaga o punho, apaga tudo, tá ligado? Apaga painel, apaga tudo Isso é errado Ô, quando desliga o punho, apaga painel, apaga tudo Isso é errado, tá ligado rapa O certo é fazer o que? Desligar o corta corrente Só desligar a corrente, entendeu? E o painel fica normal A moto fica tranquila Ó No corredor faz mó eco também Tão de mudança no meio da caminhada aqui Tão de mudança no meio da caminhada aqui Ah, tão guardando Baralhão Quando você passa do lado de um carro mano Esse bagulho escala, ó, assim que se veste Ó Ó Do lado pra mim ó Pra vocês verem E aí E aí E aí E aí Pode fazer na sua casa aí Na sua casa não né Na sua moto que você vai aprender E aí 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 E aí